Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com The Arbillion no seu modo campanha e na dificuldade Apocalipse. Bom, o mapa de hoje é um mapa bem simples, é a floresta solitária, não tem segredo, o desafio aqui é só você ser bom em criar a sua economia, porque não tem zumbi nenhum na tela e só tem uma wave no dia 32, então sem mais delongas, vamos direto para o vídeo aí. Não tem muito o que ser dito, é uma tela que testa só a sua habilidade de explodir economicamente no jogo e segurar uma wave só, que é a do dia 32 que vem por todos os lados. Faltou algumas coisas para mim nessa tela, por exemplo, o mercado, faltou armazém, faltou algumas coisas aí que me ajudariam muito a explodir economicamente e eu acabei não conseguindo evoluir tanto quanto eu queria. No final deu tudo certo, porque torre de choque em volta e acabou, é só se defender e vamos para o vídeo, vamos direto para o vídeo, não tem muita estratégia não nessa tela, a horda vem de todos os lados, é só se fechar em volta tudo e ser feliz, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí pessoal Se você curtiu não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo